Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou testar É um lip exfoliator e um plump pra boca E é vegano Primeiro que eu nunca usei esse tipo de produto Nunca usei um lip exfoliator, plump então Nunca mesmo, tô bem animada O valor tem aqui, gente, ó, eu paguei R$3,50 lá na pênis E vamos abrir, nem abri ainda, comprei esses dias e não testei Esse é o lip exfoliator e o plump também Eu peguei uma corzinha nude, tá vendo? Bem basiquinha, vocês conseguem ver? É uma cor bem basiquinha Vamos ver se vai dar certo Esse aqui é feito na Espanha, tá escrito aqui atrás Esse aqui também Lip exfoliator Tem óleo de amêndoa e óleo de jojoba Sabia Vamos lá, né, gente Esse é o primeiro que eu vou passar O lip exfoliator Espero que vocês estejam conseguindo ver aí Hum, tem um cheirinho de... É... Achei um pouquinho de hortelã Ó, eu tô olhando Ó como é, gente Parece meio que uma manteiga de cacau Só que não é creme, sabe? É branco mesmo É bem refrescantezinho Parece... Ai, gente E tem... Sabe quando você faz esfoliação no corpo, no rosto Que tem aquelas arinhas? Tem... Ai... Não sei se vai fazer muita diferença não, né Mas não custa tentar Ainda mais assim, né Fazer algo que nunca fez antes É isso Aí a boca tá cheia de areia Aqui nas orientações que eu li Tudo em inglês Blá, 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 blá Tem que ficar Uns 10, 15 minutinhos com isso aqui E depois lavar Já volto pra mostrar pra vocês Voltei Agora com os beiços lavados Gente É... Eu não vi a diferença fisicamente, assim Mas no toque Ficou muito macio E aí Eu deixei, né Uns 10, 15 minutinhos E lavei Nossa, ficou Uma boquinha bem macia Gostei Gostei Dessa parte E sim Ele dá um ardidinho De hortelã Então não é ruim Mas não é muito forte, sabe? É bem levinho Aprovado Vou usar mais vezes Principalmente no inverno Porque dizem que o inverno aqui Resseca bastante A boca da gente, né? E vamos testar agora Esse Pamplin Lip Gloss Dizem que Pamplin é pra Aumentar os beiços Eu acho que o tamanho da minha boca É bem ok Podia ser melhor Gente, ó Cês tão vendo que aqui, ó A cor dele é Tipo uma cor nude Mas, ó Eu peguei aqui E não tá vindo cor nenhuma Tá quebrado? Não, né? Não, é isso mesmo Tá vindo produto Mas ele é bem Bem clarinho, ó Ele disse que esse aqui É pra... Eita Tá pinicando minha boca? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Parece que eu passei pimenta na boca Ai, cacete Tá, não é forte Não é ardido Mas tá pinicando Será que é ácido, gente? Que tem isso aqui? Deve ser, né? Pra aumentar a boca da gente Eu tô lendo aqui Só que tá tudo em inglês E tem umas coisas Tem mentol Ah, tem mentol Por isso que eu senti o coisinho Uma e aquele outro Mas aqui os ingredientes Eles não especificam qual é de qual Eu não vi nada Escrito aqui de ácido Ácido Sabe em inglês Mas tem um tal de Fenostematol Hidrogenate Coco Glicerides Parafino Palmitate Sei lá Ah, tá Agora que eu entendi Em inglês é fogo, né? A gente compra os produtos em inglês E a gente não sabe ler Esse aqui de cima É desse cara aqui Então realmente tem mentol E aí esse de baixo É desse cara aqui Eu achei que tava tudo junto E esse cara aqui Ele também tem mentol Por isso que eu achei que era o mesmo Porque eles têm muitas coisas parecidas Mas eu não vi nada de ácido, não Mas, gente Tá dando um ardido na minha boca Vocês acham que tá aumentando? Tô tentando ver aqui Mas hoje tá no dia bem sol Ai, Jesus Só volto a ficar com aqueles bocão gigante Bom Eu vou colocar umas fotinhas aí pra vocês Pra gente ver, né? Se tá com o bocão ou não E eu acho que eu mento mesmo Essa parte aqui, ó E, gente Dá um formigamento No começo parece pimenta Mas não é pimenta Porque não fica ardido, sabe? Não é uma coisa que tipo Ai, eu preciso tomar água É só um ardidinho mesmo É... Tá aprovado Apesar de eu não conseguir ver direito Eu gostei bastante Principalmente desse aqui Esse aqui eu acho que eu vou usar mais Né? O esfoliante Acho que eu vou usar mais assim Pra sair em algum momento Ou outro, né? Eu não tenho tanto costume De ficar passando batom Mas... Se eu ver que nas fotos vai ficar bonito Eu vou usar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já dá um like Se inscreve aí no canal Tá bom? Beijinho da Mika E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau